Olá! O assunto hoje são aquelas pessoas que não pedem desculpas. Fez o que fez, ela vai continuar seguindo a vida dela, não vai parar pra sentar à tua frente um segundo, um minuto, pra pedir desculpas do que aconteceu. Vamos pensar nos motivos, por que que isso acontece, o que que essa pessoa tem dentro dela, o que que isso significa pra você receber ou não receber um pedido de desculpas. Vamos entender, porque eu acho que quanto mais a gente analisar essa dinâmica, quanto mais a gente se entender nessa história, melhor a gente consegue caminhar e decidir, definir o que que a gente vai fazer pra gente mesmo com relação a isso tudo. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é pra falar de psicologia, de comportamento, pra mostrar pra você situações, possibilidades, assuntos com os quais você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar pra uma terapia pra trabalhar. Algumas vezes é difícil sozinho, então aí a gente pensa num psicólogo pra acompanhar. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link tá aqui, ou aqui, pelo WhatsApp, é até meio mais prático de pegar as informações de práticas de horários, valores, onde atende, eles atendem em São Paulo, né, região da Avenida Paulista, mas tem um online também pra todo mundo, fica à vontade. Então vamos entender, pessoas que não pedem desculpas. O que que acontece? Pra começar, até antes da gente falar das pessoas que não pedem desculpas, Por que que é importante a gente se entender nessa história toda, quando tá envolvida com uma pessoa que não pede desculpa? Porque quanto mais você tiver claro de todas as possibilidades, o porquê que essa pessoa não pede desculpa, mesmo que você não tenha certeza absoluta desse caso específico, porque eu vou dar várias possibilidades aqui, pelo menos você já tem um norte, e você já começa a considerar que na tua história, você é a mais importante. saber de você, que posição você vai tomar, o que aquilo significa pra você, é muito mais importante do que chegar realmente na certeza absoluta de por que que a pessoa não pediu desculpa. Então você tendo várias possibilidades, várias opções, você deixa isso em aberto, porque tem gente que não pede desculpa independente de se sentir culpada. Tem gente que até percebe que deu uma encada, mas ainda assim ela não abre a boca pra vir falar nada contigo. Outras, é... O contrário. Enfim, pode ter mil possibilidades. Então vamos entender quais são as opções, né? Tem aquela pessoa que acha que o tempo vai fazer você esquecer. Ah, se eu não falar nada, o assunto vai morrer, a pessoa vai esquecer. Enquanto mais eu ficar falando, se eu vou lá pedir desculpa, vou levantar o assunto de novo, vai voltar na memória de todo mundo, vai ficar em evidência novamente o assunto, então deixa eu ficar quieta pro assunto morrer. Pode ser que o assunto não morra, mas é assim que a pessoa pode estar pensando. Outras pessoas não pedem desculpa porque elas morrem de medo de se sentir menos. Elas acham que se ela for reconhecer o erro... Porque pedir desculpa é reconhecer o erro, né? Se ela for reconhecer o erro na tua frente, você vai considerar ela inferior, pequena, menor, errada, falha. Errado, falha, todo mundo é, né? Mas é exatamente isso que acontece na cabeça dessa pessoa. Ela tem a pretensão de ser um ser humano perfeito, que não erra nunca. Então, pra ela, é inadmissível admitir um erro, assumir esse erro na tua frente, pedir desculpa por ele. Algumas vezes a pessoa morre de medo da consequência. Ela vai pedir desculpa pra você e você vai pedir uma retratação muito grande que ela não vai conseguir dar conta. Você vai pedir pra... pra ela arcar com custos financeiros que ela não tem, que você vai pedir que ela faça coisas, né? E que use um tempo da vida dela que ela não tem. E ela, na hora que ela se colocar em dívida pra você, ela não vai ter como negar. Então, às vezes, a pessoa nem começa o assunto com medo do que pode acontecer, né? De solicitações ali pra se retratar daquela história do que ela fez. Algumas pessoas não pedem desculpa porque acham que se ela ignorar o que aconteceu, vai ser o mesmo que não ter acontecido. Assim, vamos fazer de conta que não aconteceu? Vamos passar batido? Vamos continuar andando? Aí todo mundo continua andando também e ninguém percebe? Fala assim, ah, não, não, percebeu, não. Elas acham, né? Só que, normalmente, a pessoa que teve um prejuízo, que foi lesada na história, ela não esquece assim, não, né? Ela sabe o que aconteceu. Algumas pessoas não pedem desculpas porque ela acha que o que elas fazem de errado é culpa sua, problema seu. Foi você que provocou, foi você que, de algum jeito, facilitou, foi você que, por exemplo, você chegou um pouquinho atrasado no encontro e ela gritou com você porque você chegou atrasado um pouquinho. Não deu nenhum problema no programa, mas ela gritou, ela te humilhou. Mas, então, a culpa é sua, você não devia ter atrasado. Não importa que o que ela fez foi desproporcional, não importa que o que ela fez foi humilhante, não importa, não, foi a culpa é sua. Você, pronto, foi. Ou se você não teve participação, não, ela vai achar uma participação sua. Ela vai procurar alguma coisinha que você fez há 10 anos atrás e vai falar que foi por causa daquilo. Tem pessoas que são assim. Pessoas que acham que você não merece o pedido de desculpa. Ah, não merece. Por quê? Ah, porque você também fez alguma coisa, porque você também errou com o outro, com outra pessoa, que não é nem com ela, porque... Ah, porque você é só você. Então, pra que ela vai pedir desculpa pra você? Tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que se sentem superiores e melhores que outras e acham que não precisa pedir desculpa porque ela é maior, ela é melhor, ela tem direito de fazer coisas que prejudiquem os outros. E tem pessoa que não pede desculpa porque ela tem toda a intenção de fazer de novo. Isso eu vejo muito em traição. quando você pega uma traição que você quer conversar, que você quer entender e a pessoa não quer falar, a pessoa não quer discutir, a pessoa fala que você só quer discutir, que você só quer brigar, e ela faz tudo, ela fala tudo, mesmo menos pedir desculpa, porque ela sabe que ela não vai conseguir se segurar. Ela vai continuar traindo, ela vai continuar fazendo aquele tipo de coisa. Então, já que ela tem a intenção, ela não vai pedir desculpa dessa, senão não vai ter sentido, né? Não tem porquê. Então, você percebe que tentar entender as possibilidades de porquê que uma pessoa não pediu desculpa pra você, mesmo que você não tenha certeza absoluta, porque eu tô dando várias opções, porque a gente não conhece o outro, não adianta ter essa pretensão de conhecer, de saber a cabeça do outro, que provavelmente nem ele sabe como é que a cabeça dele anda. Mas você tem aqui, né? Um leque de possibilidades que você pode definir o que você vai fazer com isso. Você vai perdoar? Aliás, por esse caminho do perdão, eu tenho, acho que, uns dois vídeos. Entra no nome do canal, ou pesquisa lá, Perdão Psicólogo em São Paulo, você vai achar os outros vídeos, que fala dessa questão de perdoar. O quanto que perdoar é você, não é você dizer pra outra pessoa que o que ela fez não teve problema, que não te lesou. Não, perdoar é você se desconectar daquela situação. É você deixar o problema com o outro. É você sair fora, é você seguir tua vida. Enfim, você pode optar por perdoar, mesmo que a pessoa não te peça desculpas. Você pode chegar à conclusão de que você nunca vai saber exatamente por que essa pessoa não te pediu desculpa, nem por que ela fez aquilo. e você pode optar também por seguir em frente sem essa pessoa na tua vida, ou com ela, se valer a pena, se for interessante pra você. Não sou eu a pessoa que vai dizer aqui o que você tem que fazer ou não, mas pode ser que você decida que, tudo bem, você vai continuar seguindo em frente, se a pessoa teve os motivos dela, de algum jeito. Você percebe que você tem um leque de possibilidades pra você entender. Você não fica presa no, aquela pessoa me fez uma coisa, me magoou, me lesou, e ela não pediu desculpas. Você não fica preso nesse ponto. Você amplia a possibilidade da forma da tua cabeça pensar e te dar caminhos pra você seguir e continuar a tua vida, não ficar parada naquele momento. E muitas vezes o mais importante é você fazer isso com você mesmo. Não é nem discutir junto com a pessoa, nem querer tirar dela por que ela não te pede desculpa. Porque, como eu falei, às vezes nem ela sabe, ou não é o caso, ou ela não quer te falar. Se ela não quer nem te pedir desculpa, ela vai te explicar por que ela não vai te pedir desculpa? Hum, não. Então, entra uma frase que eu li, que eu acho que encaixa muito bem, que é onde a ignorância grita com arrogância, porque uma pessoa que não pede desculpas, é uma pessoa extremamente arrogante, seja você o silêncio que ensina com elegância. Ou seja, não precisa sentar na frente dela, discutir, querer saber. Saiba o que é bom pra você e faça o que é bom pra você. E deixe essa pessoa com os dramas dela pra ela resolver, porque cada um tem que carregar sua cruz, né? Seus problemas, tentar entender. Então é isso, né? Onde grita, onde a ignorância grita com arrogância, seja o silêncio que ensina com elegância. Sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo pra te ajudar, pra te acompanhar nessa jornada. Deixa o like no vídeo, entra na caixa de informação, tem o link pro site, pra página dos psicólogos, tem link pra você receber e-book gratuito, tem clube de canais pra quem quiser colaborar com o canal. Eu agradeço bastante. Obrigada por me assistir. E aí E aí E aí E aí